Nada nesse mundo vai poder dizer O quanto me dói não compreender Todas as palavras que você me diz Que me distanciam de você Nada nesse mundo vai poder dizer O quanto me dói não compreender Todas as palavras que você me diz Que me distanciam de você Eu não sou ninguém além de mim Você é você mesmo assim Eu não posso ser além de mim Você é você mesmo assim Nada nesse mundo vai poder dizer O quanto me dói não compreender Todas as palavras que você me diz Que me distanciam de você Eu não sou ninguém além de mim Você é você mesmo assim Eu não posso ser além de mim Você é você mesmo assim Você é você mesmo assim Ah... 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 Amém.